Bora, maçulha! Aê, velho, hein? Rapaz, por um eco, tá famoso, hein? Segura! Canal GKCDs No Youtube Um moral de Paratinga Bahia A bênção branca é um cidadão do bem O empresário que precisa relaxar Fim de semana ele pega as novinhas E patrocina suas caunhas do mar A mulherada de copo na mão, biquíni e fio dental Passando foto na sua rede social Cheia de pouso e de patroa, ela é da zona Bebê de longe pensa que ela é a dona Mas o dono da lança é o cabeça branca A chapa em quem bate é o cabeça branca Porque novinha na hora da selfie Junto com as amigos, coroa não aparece Mas o dono da lança é o cabeça branca A chapa em quem bate é o cabeça branca Porque novinha na hora da selfie Junto com as amigos, coroa não aparece Aê, tribão aí Manda aluzão o nosso amigo Luciano Oliveira Segurece meu patrão A benção branca é o cidadão do bem Um empresário que precisa relaxar Vem de semana e ele pega as novinhas E patrocina o churrasco em alto mar A mulherada de copo na mão, biquíni, vida Tá postando foto na sua rede social Quem é de pôs e de patroa ela é da zona Quem vem de longe pensa que ela é a dona Mas o dono da lancha é o cabeça branca A champanhe em banca é o cabeça branca Porque novinha na hora da selfie Junto com o amigo coroa não aparece Mas o dono da lancha é o cabeça branca A champanhe em banca é o cabeça branca Porque novinha na hora da selfie Junto com o amigo coroa não aparece Vai, não vai, bebê Estourou, papai Chama no swing Fala pra sucesso Segura a galera da vaquejada aí Pessoal de corpos, baixa e região Pessoal de corpos, baixa e região Eu sou o primeiro, na minha veia corre sangue de vaqueiro Não há disputa, eu sou campeão, essa morena já roubou meu coração Ei, cabrinha, vem aqui, que eu te ensino a galopar Segura a sela no copo com a mão, e a outra no lito de ouro de paco Ei, cabrinha, vem aqui, que eu te ensino a galopar Segura a sela no cavalo com a mão, e a outra no lito de ouro de paco Oh, 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 oh Calma no piseiro, vai, vai, vai Bora, balança aí Na vaquejada eu sou o primeiro, na minha veia corre sangue de vaqueiro Não há disputa, eu sou campeão, essa morena já roubou meu coração Na vaquejada eu sou o primeiro, na minha veia corre sangue de vaqueiro Não há disputa, eu sou campeão, essa morena já roubou meu coração Ei, na minha, vem aqui, que eu te ensino a galopar Segura a sela e o copo a mão, e a outra um litro de ouro e pá Ei, na minha, vem aqui, que eu te ensino a galopar Segura a sela no cavalo com a mão, e a outra um litro de ouro e pá Rolou o soninho, o nome dele se chama Tentinho Galasson Essa é mais um aí, estourou papai Escuta o novo som que agora eu vou tocar Aqui no paredão pra galera balançar As meninas tá chegando pra descer até o chão Na pegada do piseleiro Vai mexendo o rabitão, e desce, e desce Mexendo o rabitão, e desce, e desce Mexendo o rabitão, e desce, e desce Mexendo o rabitão, ao som do paredão Vai mexendo o rabitão, e desce, e desce Mexendo o rabitão, e desce, e desce Mexendo o rabitão, e desce, e desce Mexendo o rabitão, ao som do paredão Vai mexendo o rabitão, vai vir Vai, vai, chama no suí Meu parceiro Raider do secado Um abraço, vem Escuta o novo som que agora eu vou tocar Aqui no paredão pra galera balançar As meninas tá chegando pra descer até o paredão E vai mexendo o rabitão, e desce, e desce Mexendo o rabitão, e desce, e desce Mexendo o rabitão, e desce, e desce Mexendo o rabitão, a pesada do piseleiro Vai mexendo o rabitão, e desce, e desce Mexendo o rabitão, e desce, e desce Mexendo o rabitão, e desce, e desce Mexendo o rabitão, ao som do paredão Vai mexendo o rabitão Olha o sol e o desce O negócio urbano, tira o pé, tira o pé Eu moro aqui no interior Eu moro aqui no interior, e tô querendo ser o seu amor Eu gosto de friseiro e de rodão Você só vale funk e paredão E ela é patricinha, lá da zona sul E tá dizendo que não quer homem nenhum Mas eu sou batuto, apaixonado Vem pra cá menina, vem ficar do meu lado A vida aqui na roça, eu sei que vai gostar Você é minha vaqueirinha Deixa o sucesso pra lá Trocar o nagulebe, por um palheiro Trocar o tiktok, por um cruzeiro Trocar o salto alto, por uma butina Trocar essa vida, pra ficar na minha Trocar o nagulebe, por um palheiro Trocar o tiktok, por um cruzeiro Trocar o salto alto, por uma butina Trocaram essa vida pra ficar na minha Trocaram essa vida pra ficar na minha Trocaram essa vida pra ficar na minha Ô, meu negócio, meu menino Chama no briseiro Eu moro aqui no interior E tô querendo ser o seu amor Eu gosto de briseiro e de modão Você só vale funk e paredão E ela é patrocinha lá na zona sul E tá dizendo que não quer homem nenhum Mas eu sou adulto, apaixonado Vem pra cá menina, vem ficar do teu lado A vida aqui na roça eu sei que vai gostar De ser minha vaqueirinha Deixa o sucesso pra lá Trocaram o Nag Levy por um palheiro Trocaram o Tik Tok por um piseiro Trocaram o salto alto por a botina Trocaram essa vida pra ficar na minha Trocaram por um palheiro Trocaram o Tik Tok por um piseiro Trocaram o salto alto por a botina Trocaram essa vida pra ficar na minha Ai, 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 ai Trocaram essa vida pra ficar na minha Ai, 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 ai Trocaram essa vida pra ficar na minha Ô, me é gostoso Chirupá, chirupá, chirupá Ô, me é gostoso Ei, paixão, menino Eu pensei em dar o meu amor Eu pensei em dar o meu coração Eu pensei em trocar tudo pro alto E assumir essa paixão Eu pensei em ir até a sua casa E pedir a sua mão Mas parei e notei que era toda uma ilusão Mas parei e notei que era toda uma ilusão Eu não quero compromisso Eu quero enamorar Sai por aí sem hora de voltar Eu não quero me amarrar Eu vou de medo De uma aliança apertar o meu dedo Quero beijo, quero amassar E todo dia Beber uma gelada e cair na bolinha Essa vida de casal E quatro paredes É uma agonia Eu pensei em dar o meu amor De dar o meu coração Eu pensei em trocar tudo pro alto E assumir essa paixão Eu pensei em ir até a sua casa E pedir a sua mão Mas parei e notei que era toda uma ilusão Mas parei e notei que era toda uma ilusão Eu não quero compromisso Eu quero enamorar Sai por aí sem hora de voltar Eu não quero me amarrar Eu vou de medo De uma aliança apertar o meu dedo Quero beijo, quero amassar E todo dia Beber uma gelada e cair na bolinha Essa vida de casal E quatro paredes É uma agonia Eu não quero compromisso Eu quero enamorar Sai por aí sem hora de voltar Eu não quero me amarrar Eu vou de medo De uma aliança apertar o meu dedo Quero beijo, quero amassar E todo dia Bebar uma gelada e cair na bolinha Essa vida de casal E quatro paredes É uma agonia Aê, meu parceiro netinho Dá louca a todos os divulgadores Aquele abraço Aquele abraço Rapaz, essa é paixão demais Vai pra toda galera de Serrana, São Paulo aí Alô, meu parceiro, abacate Segura, meu rei Se quer saber como estou Tô mal Eu não vou nada bem Se quer saber a verdade Tô mal sem você Sou ninguém Sou ninguém Tô fugindo do mundo Tô fugindo de tudo Mas não te esquece um segundo Meu coração Meu mundo acabou Quando você me deixou Por isso não me ligue mais Pra saber se estou bem Pra saber que eu não estou É só se pôr no meu lugar Que você vai me entender Quando alguém pede o amor Que jurou ser pra sempre Perde a razão de viver Aê, trilão menino Chama no sonho Meu mundo acabou Quando você me deixou Quando você me deixou Por isso não me ligue mais Pra saber se estou bem Pra saber que eu não estou É só se pôr no meu lugar Que você vai me entender Quando alguém pede o amor Que jurou ser pra sempre Perde a razão de viver É só se pôr no meu lugar Que você vai me entender Quando alguém pede o amor Que jurou ser pra sempre Perde a razão de viver Ao vivo E aí, trilão aí Essa é mais uma composição aí Da minha esposa Letícia Alves Aquele abraço Chama no swing Eu estou apaixonado Loucamente por você Você é minha menina Só me faz enlouquecer Sua boca me fascina Seu olhar me conquistou Seu sorriso me domina Seu sorriso me domina Seu sorriso me domina Seu sorriso me domina Você é meu grande amor Menina eu te amo Menina eu te quero Menina eu espero O tempo que for Eu estou apaixonado Eu estou apaixonado Loucamente por você Eu estou apaixonado Você é minha menina Menina eu te amo Menina eu te amo Menina eu te quero Menina eu espero Você é meu grande amor Menina eu te amo Por lá no sucesso Mais um ano que eu briguei Com a minha queridinha Sei que ela está sofrendo Sentindo saudade minha Mais um ano que eu briguei Com a minha queridinha Sei que ela está sofrendo Sentindo saudade minha Oi, meu bem Essa noite eu vou me embora Sigo no primeiro trem Oi, meu bem Essa noite eu vou me embora Sigo no primeiro trem Segura meu sobrinho, vai Eu nasci pra te amar Quando eu estiver com ela Se eu morro, eu vou chorar Provando mais uma vez Eu nasci pra te amar Oi, meu bem Essa noite eu vou me embora Sigo no primeiro trem Oi, meu bem Essa noite eu vou me embora Sigo no primeiro trem Faz um ano que eu briguei Com a minha queridinha Sei que ela está sofrendo Sentindo saudade minha Faz um ano que eu briguei Com a minha queridinha Sei que ela está sofrendo Sentindo saudade minha Oi, meu bem Essa noite eu vou me embora Sigo no primeiro trem Oi, meu bem Essa noite eu vou me embora Sigo no primeiro trem Aô, swing, bumbini Só tu dança quem não quer, viu Chama, né, tio Chama, né, tio Chama, né, tio Essa é mais uma nova e moça Eu sei, meu Deus O que eu vou fazer Parece que ela gosta mesmo De me ver sofrer Me diz, meu Deus O que vai ser em mim Parece que ela gostaria De ver o meu fim Fala pra ela O tempo que estamos perdendo Diga pra ela O tempo que estamos perdendo O dia esse nosso amor Vai acabar morrendo Será, meu Deus Que é sempre assim Tem que acabar antes do fim Ajuda o nosso grande amor Ter um final bem mais feliz Será, meu Deus Que eu não vou ter Essa mulher linda de ser Te amo tanto, meu amor Quero ser tudo pra você Aê, paixão, menina Eu sei, meu Deus O que eu vou fazer Parece que ela gosta De me ver sofrer Me diz, meu Deus O que será de mim Eu acho que ela gostaria De ver o meu fim Diga pra ela O quanto estamos sofrendo Faça pra ela O tempo que estamos perdendo Onde é esse nosso amor Vai acabar morrendo Será, meu Deus Será, meu Deus Que é sempre assim Tem que acabar antes do fim Ajuda o nosso grande amor Ter um final bem mais feliz Será, meu Deus Que eu não vou ter Essa mulher linda de ser Te amo tanto, meu amor Quero ser tudo pra você Será, meu Deus Que é sempre assim Tem que acabar antes do fim Ajuda o nosso grande amor Ter um final bem mais feliz Será, meu Deus Que eu não vou ter Essa mulher linda de ser Te amo tanto, meu amor Quero ser tudo pra você Ei, que bom, menino Olha lá, o swing Bora de mora Manda a saideira pra vocês aí Tchau 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 Bora beber uma aqui Essa é pra amar, hein Entra em mão Ei, trinômio Traquei a porta do meu coração Só vou abrir pra quem me dá valor Pegar de ser enganado, por fora do jogo Seu amor foi pura é ilusão Eu me garanto sem o seu calor Não quero mais sofrer de solidão Eu sei que briga comigo pra ficar bem contigo E amarrar dessa paixão Quero encontrar o verdadeiro amor Sentir no peito a felicidade Quero alguém que me ame e dê valor E seja amor de verdade Quero alguém que se entregue pra mim Com sentimento, desejo e paixão Se for assim também vou me entregar E abrir o meu coração Tranquei a porta do meu coração Só vou abrir pra quem me dá valor Pegar de ser enganado, por fora do jogo Seu amor foi pura é ilusão Eu me garanto sem o seu calor Não quero mais sofrer de solidão Eu sei que briga comigo pra ficar bem contigo E amarrar dessa paixão Quero encontrar o verdadeiro amor Sentir no peito a felicidade Quero alguém que me ame e dê valor E seja amor de verdade Quero alguém que me ame e dê valor E seja amor de verdade Quero alguém que se entregue pra mim Com sentimento, desejo e paixão Se for assim também vou me entregar E abrir o meu coração Se for assim também vou me entregar E abrir o meu coração Se for assim também vou me entregar E abrir o meu coração Se for assim também vou me entregar E abrir o meu coração Se for assim também vou me entregar E abrir o meu coração Se for assim também vou me entregar E ir x tira E ir assim também vou me entregar한�ida Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.